Música Eis que surge um povo forte, revestido de poder E não teme nem a morte, quem a ele pertencer E terá sublime sorte, pois com Cristo ao céu vai Podes tu também dizer, sou um dos tais Um dos tais, um dos tais Podes tu também dizer, sou um dos tais Um dos tais, um dos tais Podes tu também dizer, sou um dos tais No cenáculo reunidos o poder buscava então Pelo amor de Deus unidos aclamar em oração Eis que um vento é descido e o fogo do céu cai Podes tu também dizer sou um dos tais Um dos tais, um dos tais Podes tu também dizer sou um dos tais Um dos tais, um dos tais Podes tu também dizer sou um dos tais Este povo destemido são discípulos de Jesus Pelo mundo perseguido por levar a sua cruz E agora revestido com poder ao mundo sai Podes tu também dizer sou um dos tais Um dos tais, um dos tais Podes tu também dizer sou um dos tais Um dos tais, um dos tais Podes tu também dizer sou um dos tais Oh não sejas descuidoso pra buscar o dom de Deus Dão que te fará ditoso, dá-te a visões do céu E Jesus maravilhoso e Jesus maravilhoso E Jesus maravilhoso proclamando aos outros Podes tu também dizer sou um dos tais 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 Obrigado.